E aí, Bate FM, mais uma vez, trazendo informação e notícia para vocês. Eu estou aqui na E-Tec de Bate, falando com o professor Plínio, diretor da escola, que hoje trouxe aos alunos aqui uma visita, a visita de um deputado estadual. Plínio, qual que é a intenção de trazer o deputado para conhecer a escola e conversar com os alunos? Boa tarde, boa tarde a todos. Além de falarmos sobre política um pouco, né? Tirar um pouco essa estigma que nós temos aí do que é política, né? É trazer aí, buscar recursos para a nossa unidade escolar. Ou seja, nossa comunidade toda sabe qual é a nossa necessidade, bem como aquilo que nós fizemos para fazer o desenvolvimento do nosso município. E qual é a nossa proposta? Não só com o deputado Telhado, com os outros deputados que nós fomos visitar, é buscar recursos para que possamos fazer a diferença no nosso município, fazer o desenvolvimento econômico, social e assim por diante, e ter algo a mais para nós, né? Eu acho que a nossa cidade merece, nossos alunos merecem muito disso. Nós temos várias ONGs que nós poderemos atender de uma forma agrupada. Ou seja, transformar a ETEC é aquilo que nós sonhamos mesmo. Um grande hub que nós podemos conectar todo o aspecto social, econômico, de uma forma democrática. E essa foi uma menção, né? Ou uma moção, podemos dizer, que trazer o deputado aqui para entender as reais necessidades que a nossa escola e bem como o nosso município necessitam. Parabéns pela iniciativa, fazendo as coisas acontecerem na prática. É assim que funciona, né? Obrigado, viu, Tui, pelo convite. Eu que agradeço. O discurso, tem muitas pessoas que têm uma oratória melhor que a minha, um discurso melhor que o meu. Mas fazer mesmo, só a nossa comunidade é que faz. Obrigado, Gio. É um prazer estar vindo aqui pela primeira vez a Ibaté. Tive a grata satisfação de receber no meu gabinete o professor Plínio, uma comitiva aqui da ETEC, trazendo para a gente algumas demandas, algumas necessidades, batendo papo sobre o trabalho que é feito aqui junto da ETEC com o município de Ibaté. E aí eu prometi que iria vir tomar um café. E estou cumprindo minha promessa. E toda quinta e sexta-feira eu saio de São Paulo, vou para o interior, vou conhecer as bases da polícia, das guardas metropolitanas, vou conhecer os equipamentos de saúde. Onde eu tenho convite eu vou, porque eu gosto de ir até o problema, de conhecer pessoalmente as necessidades. Então hoje estamos aqui na cidade, conhecendo todo o complexo aqui da ETEC, e ver se a gente consegue ajudar em algumas frentes aí, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Excelente iniciativa, sair do gabinete, vir para o local onde tem a necessidade, eu escutei a sua palestra, adorei, gostei mesmo da iniciativa. Eu acho que temos que ter muito mais políticos com essa mesma ideia. Então hoje a visita é para conhecer de fato a necessidade aqui da ETEC, da cidade de Ibaté, é isso? Exatamente. Eu sou filho, eu sou oriundo da polícia militar. Fiquei 19 anos e me aposentei, saí da PM como capitão. E eu acho que eu trouxe muito dos valores da polícia militar para a política. Então eu não posso ficar a semana inteira no ar-condicionado, no meu gabinete lá na Assembleia, esperando que as questões para a gente resolver apareçam, eu caia lá no meu gabinete. Gente, não. Assim como eu fazia na polícia militar, falei isso aqui, da mesma maneira que eu ia ao encontro do problema, que eu pegava a viatura, pegava o meu pelotão, ia ver onde estava tendo tráfego, onde estava tendo quadrilha para a gente prender, para a gente fazer justiça, da mesma maneira eu faço na política, eu não estou inventando nada. A gente já fazia isso na polícia militar, então eu só exportei para a política. Então, aonde que é a cidade? Aonde que tem necessidade? Vamos na região de São Carlos, vamos na região de Araraquara, vamos na região de Jaú, de Bauru, de Ribeirão Preto, vamos rodar para o São Paulo. Claro, minha bandeira principal é segurança pública. Trabalhei 19 anos na PM e devo satisfação e devo serviço, prestação de contas à minha instituição e àqueles que confiaram em mim. Mas, na política, a gente tem a possibilidade de abrir o leque e ajudar em outras áreas que também são carentes, como saúde, como educação, como estamos aqui na E-Tec hoje, ajudar em vários temas, pessoas com deficiência. São tantos aí que a gente sabe que a gente pode contribuir, e não só também com recurso, não é só a ferramenta da emenda do parlamentar. A gente pode levar para uma secretaria, levar para o Palácio, levar para o governo de São Paulo e trazer para os municípios política pública. Propostas que tem lá no governo esperando ser captadas. Então, essa ponte que o parlamentar tem condição de fazer é importante. É para isso que a gente vem se disponibilizar aqui hoje. E vindo até o local, não é fiquei sabendo que precisa. Não, eu fui lá, eu vi, eu sei que precisa, e uma indicação do parlamentar tem muito peso, né? Muito diferente quando eu chego lá para o governador Tarciso e falo, governador, eu estive em Imbaté, estive na E-Tec. Ah, você esteve lá, telhada? Estive lá, governador, vi com meus próprios olhos, poxa, está precisando do ar, por exemplo, né? Está precisando do ar-condicionado lá na E-Tec. Os alunos estão, é muito quente a região e está precisando do ar porque está sem condição de prestar atenção na aula. Pô, vamos providenciar esse recurso. Então, é um exemplo só, mas é diferente quando você esteve em loco no local. Na prática, né, de fato. Exatamente. Deputado, muito obrigado. A Imbaté FM está à disposição. Ao pessoal da E-Tec também, que nos comunicou que o senhor estaria aqui. E a cidade de Batete acolhe, te abraça. Espero que você tenha gostado da nossa cidade e volto mais vezes tomar um café na nossa rádio, combinado? Com certeza, obrigado, Gil. Agradeço a oportunidade de conversar com todos os ouvintes e espectadores que acompanham também na internet. Esse é o tipo de política que eu acredito. É com muita energia, com muito trabalho, girando o interior sem preguiça. A gente foi votado e assumimos o mandato. Não foi para ficar dormindo em berço esplêndido, não. Foi para rodar mesmo e fazer a diferença. Se fosse para ficar na zona de conforto, eu ficava na polícia militar que eu já estava há 19 anos. Já sabia muito bem o que esperavam de mim, o que eu tinha que fazer para ser bem sucedido. Então, eu encarei um desafio novo. Foi justamente para fazer um pouco mais e fazer diferente. Então, eu não estive aqui em Imbaté para pedir voto, mas hoje eu estou em Imbaté para pedir serviço. E vamos trabalhar, pode contar comigo. Eu estou aqui com o André, aluno da ETEC, que participou aqui, ouviu o deputado. André, o que você achou da presença de um deputado estadual vir aqui para a escola, conversar e ouvir os alunos? Primeiramente, boa tarde ou boa noite. Mas, primeiro, a gente quer agradecer pela oportunidade de estar aqui falando. E eu acho que é uma grande oportunidade, não só para a nossa comunidade, mas também para a Imbaté, no geral, porque é uma visibilidade para a nossa cidade. Além de a gente conseguir levar demandas, talvez somente para os professores ou o diretor, a gente não conseguiria. Como a gente falou sobre as taxas de vestibulares, porque cada dia mais tem aumentado. E a gente pode ter essa visibilidade, além de recursos para a nossa escola, que é uma coisa que a gente investir, não só para a gente que está aqui agora, mas no futuro para quem entrar e por se formando cada vez mais. É importante falar direto com quem vai representar a gente lá no Congresso. Cria as leis, modifica as leis. E essa demanda, a questão do valor mesmo das inscrições, que estão realmente absurdas. Levar direto para o deputado, com certeza, vai chegar lá em cima. Com certeza. E a gente, no dia 21 do mês passado, a gente foi lá na Alessio. Então a gente teve esse contato de perto, conseguiu assistir uma palestra sobre o Maio Furtacor, que é um novo projeto que acendeu agora, mas ter esse contato e ver que a gente tem a possibilidade de ir direto no problema e trazer a solução. Direto com quem pode resolver, é um privilégio, uma oportunidade. Maravilha. Obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. É isso aí, Bate FM 87.9, a Rádio da Cidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.